É o Codinho, véi Eu fiz de tudo pra aquela mulher Mas ela não deu valor a tudo que eu fiz Fico noites acordado pensando nela Ouço no raio uma canção, um amor de novela Não sei como te esquecer E hoje afogo minhas mágoas na mesa de bar Mas a vida é assim mesmo, eu tenho que aceitar Esse amor que se quebrou em mil pedaços Tô sofrendo feito um louco apaixonado Por amor àquela mulher que agora não me quer Esse amor que se quebrou em mil pedaços Tô sofrendo feito um louco apaixonado Por amor àquela mulher que agora não me quer É o Codinho, é show, é show, é show Eu fiz de tudo pra aquela mulher Mas ela não deu valor a tudo que eu fiz Fico noites acordado pensando nela Ouço no raio uma canção, um amor de novela Não sei como te esquecer E hoje afogo minhas mágoas na mesa de bar Mas a vida é assim mesmo, eu tenho que aceitar Esse amor que se quebrou em mil pedaços Tô sofrendo feito um louco apaixonado Por amor àquela mulher que agora não me quer Esse amor que se quebrou em mil pedaços Tô sofrendo feito um louco apaixonado Por amor àquela mulher que agora não me quer É o Codinho, pensando nela Show! Tchau, tchau.